...que é mantido seguro por criptografia, eu estou independente do território. Hmm, mas teu corpo ainda está em algum território. Tu não conseguiu dar o download dos seus palpites na internet, cara. Tu pode ter upando o vídeo, mas não fez o download. Então é isso. Se eu quiser fazer só mais um pequeno complemento, existem dois tipos de liberdade, liberdade interpessoal e a liberdade pessoal. É, liberdade interpessoal e ambos são garantidos. Libert and Freedom, que é a distinção que os americanos usam. ... tecnologia. Isso é uma coisa que eu sei que vou defender aqui. A base da liberdade é tecnologia. Inclusive armas são uma tecnologia. A base da liberdade é tecnologia. Então, homens da caverna, que não tinham... Vamos colocar que eles não tinham estado, vamos supor, por um segundo, só para fazer um exercício rápido. Que eles estariam em um capstão. Não existia o estado como a gente tem hoje. Homem da caverna não pagava imposto, claro. Homem da caverna, 5% de bateria. Meu celular vai já apagar, deixa eu mexer já aqui para resolver esse problema. O homem da caverna... Beleza, estamos aqui. Ele... Olha como é que fica o celular, olha. O homem da caverna, então, ele era menos livre do que a gente que paga tantos por cento de imposto no Brasil. Porque ele tinha a mesma tecnologia que a gente... É isso. Qualquer outro momento que a humanidade estava mais livre, na verdade, é uma mentira. Porque os dogmas, digo, as ideias do porto, falam que, na verdade, não. É que a nossa liberdade é proporcional à nossa tecnologia. Qualquer arma que você usa de evitar o estado de uma tecnologia, ou de se defender um crime, ou de legisla de defesa, qualquer arma que você usa é uma tecnologia. Não há partido no momento que existem armas. É que daí o cara pega e fala assim, qualquer arma é uma tecnologia. Então, tudo é uma tecnologia. Então, se tudo é uma tecnologia, sabe? O que não é uma tecnologia? O que não é? Sério, o que não é uma tecnologia? Se o cara vai pegar e dizer que qualquer meio que você usa para qualquer finalidade de evitar o estado é uma tecnologia, beleza. Então, se o estado utilizar inteligência artificial contra você é uma tecnologia ou não é uma tecnologia? Inteligência artificial é uma tecnologia, mas não é tudo que você está utilizando contra o estado. Então, não é uma tecnologia de acordo com o porto. É alguma outra coisa. Tiago Vieira mandou 10 falando, se você está dizendo que a minha ex-mulher, filhos de casa no Rabu Hotel, quando eu tinha 12 anos, não sou de verdade? Você está dizendo que a minha casa no Rabu Hotel não era um território? Não. Então, de acordo com o porto, a sua mulher, a sua casa, os seus filhos no Rabu Hotel são mais reais e mais seguros que, são mais verdadeiros que a sua mulher, os seus filhos e sua casa na vida real. Entendeu? São mais seguros e mais verdadeiros que a sua casa, os seus filhos na vida real. É isso que o porto está querendo dizer para você. Então, o português que você pega e entra no Rabu Hotel e fica jogando, tá? Será que ele já fechou esse jogo? Acho que já fechou. Toda a questão de liberdade é uma técnica. O ser humano não cria duas ferramentas. Então, sua liberdade interpessoal depende de criptografia, da capacidade, da criptografia criar parede impenetrável, o estado não pode penetrar. Então, antes de existir computador, a gente não tinha liberdade. Se a nossa liberdade depende da criptografia, tu vai fazer como? Se não existe computador, se não existe nenhuma forma de criptografia. Ah, não. Eu vou escrever uma carta e a carta eu vou usar um código, assim, que daí só quem consegue ler vai decifrar. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Sou livre. Sou livre porque cartas. Cartas escritas com, sei lá, um código. Incrível. E a sua liberdade pessoal depende da tecnologia para criar coisas. E isso, para mim, está representado melhor do que qualquer outra coisa pela inteligência artificial. É um meio de criar coisas.